Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago para vocês as informações dos 4 Maiores times de São Paulo e vamos aí trazer as informações fresquinhas aí para você. O São Paulo fez os exames aí dos jogadores que se confundiram diante do Tajeres. Tanto o Lucas, quanto o Rafinha, quanto o Elton Rato estão aí com contusões sérias. Rafinha teve uma contusão na fíbula, uma fratura para ser mais correto. Ele está fora, o São Paulo não dá prazos para nenhum dos três, mas Rafinha no mínimo uns dois meses para retornar por conta da fratura na fíbula. Lucas Moura pela terceira vez seguida com tratura na coxa esquerda no mesmo local, sem previsão de retorno, tudo indica uns 15 dias ou 20 dias para o Lucas voltar, se fizer o reforço correto, o tratamento correto. O Elton Rato, que também saiu de muleta, teve aí um entorce no tornozelo esquerdo, uma lesão da sindesmose e aí também não tem prazo, tá? Provavelmente no máximo aí um mês para o Elton Rato poder voltar a atuar. Com isso, esses três jogadores estão fora do jogo da Libertadores contra o Cobressal e provavelmente no mínimo de três a quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. É o Carpini que vai ter que se virar aí. Por falar em Cobressal, o jogo, nós sabemos que é na quarta-feira, às 21h30min, no Morumbis. Um jogão aí para você acompanhar da Libertadores. O São Paulo tenta sua primeira vitória, uma vez que perdeu para o Tadieles por 2x1. O Cobressal empatou com o Barcelona de Goiá, que eu jogando em casa. O Cobressal, que não ganhou esse ano, tá? No Campeonato Chileno, já são cinco derrotas e dois empates em sete jogos. E ele tomou 14 gols e fez apenas sete gols na temporada. O Carpini, que é alvo aí de especulação se continua ou não no São Paulo, tá? Diretorinha insatisfeita. Se o São Paulo não demonstrar um bom futebol diante do fraco Cobressal, será o suficiente para o Carpini ser demitido. Caso o Carpini seja demitido, mesmo vencendo e com futebol ruim, como aconteceu com o Rogério Sene, que chegou a vencer a partida e foi demitido porque o futebol apresentado pelo São Paulo não era bom, no seu lugar especula-se a entrada de Luiz Felipe Scolari ou de Mano Menezes. Nome do Luiz Felipe Scolari muito forte dentro da diretoria do São Paulo. Vamos agora às notícias do Corinthians. A Telecena rompeu com o Corinthians, o contrato que tinha o Corinthians até julho deste ano, pagou uma multa de 10% do valor que restava pagar para o contrato até julho. A multa de R$ 225 mil foi que a Telecena depositou nas contas do Corinthians, tudo porque a Telecena entendeu que não havia exposição adequada do Corinthians na mídia por conta de estar fora do Campeonato Paulista, só estar na Sul-Americana, então a Telecena resolveu romper o vínculo com o Corinthians. Por falar em vínculo, o Augusto Mello, presidente, disse que essa semana irá apresentar a transparência de como andam os negócios no Corinthians, e isso se chama Semana da Transparência, segundo ele. O relatório aí formulado pela Ernest Young, é uma renomada empresa de consultoria, diga-se de passagem, ele vai ser apresentado para o Augusto Mello e o Augusto Mello apresentará aos sócios, aos dirigentes, aos torcedores, à imprensa em si, mostrando qual era a situação do Corinthians na gestão anterior, como está no momento atual e qual o caminho a ser seguido pelo Corinthians, baseado nessa consultoria da Ernest Young, que aliás também assessorou o Flamengo no momento de dificuldade, hoje o Flamengo nós vemos aí como é que está com suas finanças, arrebentando. O Corinthians também treinou hoje pela manhã, último treino antes do jogo, que fará às 19h pela Sul-Americana nesta terça-feira, na Neokímica Arena, e o Antônio Oliveira, treinador do Corinthians, provavelmente fará mudanças aí, tá? No ataque, deve entrar Romero e no meio campo o Veras, saindo provavelmente aí o Breno Bidon e o Pedro Raul. Maicon e Diego Palacios ainda não estão totalmente recuperados, estão se treinando já, mas não estão 100%, e quem deve estar à disposição no banco é Igor Coronado nesta partida do Corinthians, que amanhã, aliás, trarei aqui para vocês, logo cedo aí, o pré-jogo do Corinthians, sobre essa segunda partida da Sul-Americana na fase de grupos. O Palmeiras, o atual tricampeão paulista, foi ontem o dia da festa, né? E fartura, e comemoração, o Hendrik, melhor jogador, como eu falei aqui, algumas polêmicas, mais que já foram tratadas em outro vídeo, não vou trazer aqui, vou trazer o que é notícia daqui para frente. O que que é? O Hendrik está fora do jogo na Libertadores da América, contra o Liverpool, quinta-feira, às 21h, tá? E está fora também do jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Ele sentiu uma contusão lá no jogo do Brasil, contra a Espanha, e vinha jogando aí, meio que forçadamente, essas partidas finais do Palmeiras, fazendo um trabalho de recuperação física, muscular, ele jogou os três jogos, mas saiu do decorrer das partidas, tá? Então o Hendrik aí vai se cuidar, deve voltar no jogo diante do Internacional. O Hendrik, com essa vitória aí desse título paulista, chegou a cinco títulos, como eu disse ontem aqui, uma Supercopa, dois brasileiros e dois paulistas, e foi aí o último título do Hendrik, que o pessoal tem falado, ah, mas o Hendrik, então foi o último título dele. Não, não foi o último título do Hendrik, porque se ele fizer partidas do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, ou da Copa do Brasil, até junho, e o Palmeiras vence algum desses títulos, esse título entra no currículo do Hendrik, então quem está falando que foi o último título do Hendrik está enganado, tá? Porque se ele entrar em campo, ele terá participado da conquista. Por falar em conquista, eu falei ontem, reafirmou, Jabel Ferreira, dez títulos com a camisa do Palmeiras, desde que ele chegou, se igualou a Oswaldo Brandão, que também tem dez títulos, e ele falou que ficou muito emocionado aí, com a homenagem, né, da caravela que a torcida do Palmeiras fez, onde ele está ali guiando uma caravela, conforme a foto que eu estou pondo aí para vocês, né, com os jogadores do Palmeiras na caravela, bandeira ali do Palmeiras, ele ficou que muito emocionado e disse na coletiva que se sente um deles se referendo aos torcedores do Palmeiras, parabéns Palmeiras pelo título do Campeonato Paulista, que foi o tricampeonato depois de 90 anos, um tricampeonato, tornando o Palmeiras agora um dos quatro maiores, com a possibilidade de se tornar tetracampeão paulista no ano que vem, feito o que nunca aconteceu com nenhum time grande aqui de São Paulo, exceção lá atrás, ao Atlético Paulistano, lá nos anos tempos, lá de 1902, né, até 1908 ali, ele teve uma sequência grande ali, o time de Charles Miller, tá bom? O Santos, o Santos fez um acordo com o STJD, é um acordo que não saiu nada barato, tá, para que os seus seis jogos de punição no Campeonato Brasileiro da Série B virassem apenas três jogos sem público, tá? E como seria? Os três primeiros jogos do Campeonato da Série B dentro da Vila, sem torcida alguma, os outros três seguintes com setor de torcida organizada fechada, não vai poder entrar a torcida organizada. O Santos terá que nos próximos 30 dias fazer campanhas educativas ao seu torcedor, além disso, terá de pagar uma multa por conta desse acordo de 300 mil reais de transação disciplinar, tá, ao STJD e mais 100 mil em duas parcelas ao STJD por conta disso. Eu falei ontem que o primeiro jogo seria Havaí, né, mas eu me equivoquei, o primeiro jogo é com o Pai Sandu, o meu irmão até que me alertou sobre isso daí ontem, eu acho que eu vi o símbolo na hora da live e me confundi. E aí, outras três rodadas sem a torcida organizada, que serão aí diante do Botafogo de São Paulo, na oitava rodada, o Goiás na décima primeira rodada e a Chapecoense na décima terceira rodada. O Santos só volta a receber torcida total e casa cheia a partir de julho, no jogo da décima quinta rodada do primeiro torno, jogo contra o Ituano, tá bom, torcedor Santista? Mas antes, ali, o torcedor comum poderá comparecer ao estádio a partir, como eu disse aqui, da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube teve essa punição porque foi denunciado, né, por conta dos graves acontecimentos fora ali da Vila Belmiro, após a derrota e o rebaixamento, a derrota do Fortaleza na Vila Belmiro e o rebaixamento naquela noite fatídica do Santos, né, que culminou com o rebaixamento para a Série B, pela primeira vez na sua história. Isso aí foi através do artigo 203 da CBJD, né, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, onde falava sobre desordens em sua praça de desporto, invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo, no lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo, fato que aconteceu na Vila, fora da Vila, e o Santos, como era reincidente, já tinha um acidente aí anteriormente com o Corinthians, não teve como escapar da punição e teve que fazer esse acordo. Ficou bem informado o torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Santos e do Palmeiras? Gostou das informações? Amanhã tem mais, amanhã tem pré-jogo do Corinthians e notícias dos 4 maiores para vocês. Agradeço. Se você gostou desse vídeo, dessa informação, deixe o seu like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e, claro, não se esqueça, compartilhe com os amigos e com a família. Isso ajuda muito o nosso canal. Valeu, um abraço!